A reinauguração deve-se a um pedido da nossa primeira campanha das guias de Cascais, a um pedido que já vinha detrás de um espaço que estava carente de uma intervenção a nível de obras, por causa do telhado e de outros pormenores de acesso. Houve um conjunto de solicitações e uma vez que somos a capital europeia da juventude em 2018 e porque já estamos em contagem de crescente a passos largos para esse ano europeu, hoje dotar todos os escoteiros, escoteiros e guias do Conselho de Cascais de equipamentos onde possam desenvolver a sua atividade. Hoje estamos aqui nesse sentido de dar resposta às guias, às guias que vêm aqui dignificar o Parque Municipal da Carmona, que vêm mobilizar, que vêm rentabilizar aqui o espaço e era urgente nós darmos resposta às guias para dotá-las de um equipamento tão bom como podemos todos viver hoje aqui na inauguração. E as guias estão satisfeitas? Estão muito satisfeitas. Eu costumo dizer que as guias são mulheres, não é? Costumam dizer que as mulheres são teimosas, mas valeu a pena lutarem por este equipamento, hoje estão bastante satisfeitas e fica a comunidade também a ganhar, tendo as guias aqui no Parque Municipal da Carmona também dotadas de um bom equipamento. Quanto ao local? O local é fantástico. Parque Central, Vila de Cascais, aqui perto da natureza, do parque com as crianças, do parque com os patinhos, como o meu filho costuma dizer, o local é maravilhoso e eles não podiam estar melhores. A nossa nova sede foi toda construída de raiz, porque a sede antiga não tinha as condições necessárias para continuarmos a ter as nossas reuniões e as nossas atividades aqui. Tem as condições, neste momento tem as condições essenciais, tem as condições básicas, que antigamente não tinha, porque tinha algumas falhas, em termos de... passava muito frio, tinha alguns buracos, o teto não era o ideal e neste momento temos todas as condições. Este sítio é essencial, está dentro de um parque, estamos inseridos na natureza, que é mesmo um dos nossos princípios, é viver na natureza e não queríamos mesmo sair daqui, está no centro de Cascais, tem um sítio, é mesmo privilegiado para ter uma companhia. Nós temos algumas guias com deficiência e não total, totalmente motora, portanto não andam de cadeiras de rodas, mas tem algumas dificuldades, portanto a nova sede veio melhorar imenso isso. Reuníamos junto à biblioteca infantil e fomos evoluindo, portanto, passei a gente, passei muito por este parque, aproveitámos muito este parque, até a Câmara, gentilmente nos ter cedido um espaço, é a Casa do Guarda, reunimos muitos anos na Casa do Guarda, entretanto a Casa do Guarda foi-se degradante, já tinha alguns problemas e com todo o empenho da Câmara e com toda a dedicação houve esta remodelação e estamos com esta sede maravilhosa, fantástica, que é possível, pronto, para reunir tantas guias, cada vez há mais guias na nossa companhia e realmente é um movimento, é um movimento que disto é muito importante e faz parte, engloba, está muito relacionado com o Instituto Juvenil do Conselho e este local é um local fantástico de agregação, de reunião, portanto, este é um momento importante porque as guias reunem-se semanalmente e este espaço é preciso e agradecemos à Câmara Municipal todo o apoio e é muito bom ver a companhia a crescer com tantas guias e tantas avezinhas, com as fias serem renovadas. Cascais, elevada às pessoas, TV Portugal, todo o mundo português, TV Portugal, reportagem.